Fala aí, primos. Beleza? Dia desses, eu fui no bar e eu encontrei um grande ex-amigo meu. E eu percebi o abismo que existia entre nós. Falando do aspecto financeiro da coisa. E aí eu vou reproduzir pra você esse relato, essa história, esse bate-papo que a gente teve. Espero que você curta. Beleza? Então, vamos pro vídeo. Primo, antes de mais nada, não esquece de se inscrever no canal. É muito, muito, muito importante mesmo pra que todos nós sejamos cada vez mais ricos, mais felizes e disseminemos mais conhecimentos, tá bom? E não se esqueça de se inscrever nas redes sociais, principalmente no Instagram. No Instagram eu posto umas coisas muito interessantes ali, um pouco mais diretas e um pouco mais reflexivas também, tá bom? Então, bora lá pra esse relato que foi muito legal quando eu encontrei meu amigo. Teve uma vez que eu fui pro barco e, cara, foi muita coincidência porque eu dei de cara com esse meu amigo lá. Eu não vou citar nome agora porque não faz sentido, né? A gente tava falando de negócios, né? Ele tava falando dos negócios dele, eu tava falando dos meus negócios. Até que chegou uma hora, primo, que ele falou o seguinte. Pô, Tiago, mas você tá muito bem. Você começou desde cedinho, né? Você guardava dinheiro sempre, você poupou desde cedo. Então, você tá bem pra caramba. E aí, eu perguntei pra ele. Falei, cara, por que você não fez a mesma coisa? E aí ele disse, obviamente, né? Ele deu aquela resposta de sempre, de que, porra, naquela época eu não acreditava que se eu fosse de pouquinho em pouquinho, ele ia chegar em algum lugar e tudo mais. E essa é a cabeça dele. Pô, óbvio, eu tive que perguntar. Eu falei, cara, por que você não começa isso agora, então? Natural, né? Porra, começa agora a fazer isso, a poupar. E aí ele falou que, pô, Tiago, agora já é tarde, agora já não dá mais pra mim. Algumas pessoas, primo, elas vão se sabotar durante toda a vida, mas talvez elas nunca admitam que a situação que elas estão naquele exato momento é de exclusiva responsabilidade delas mesmas. Eu postei até uma frase no Facebook que eu acho que faz muito sentido, que é o seguinte. O homem é a sua ação e não a sua fala. O discurso, ele convence, mas o exemplo arrasa. Aí depois a gente continuou, conversou, etc. E aí eu contei pra ele uma história, que pra mim é um grande motivador e acho que encaixava perfeitamente ali naquele momento, que era a história do KFC. Não sei se você já ouviu falar na história do KFC, mas eu gostaria de te contar essa história porque é um exemplo, e principalmente o exemplo de que nunca é tarde pra você começar a fazer alguma coisa. Seja pra investir, pra guardar dinheiro, pra mudar o seu lifestyle, pra, sei lá, investir no negócio, pra virar empreendedor, nunca é tarde pra nada. E esse cara é um exemplo vivo. E por que eu tô falando isso? Porque ele começou o negócio dele com 65 anos de idade. Na verdade, claro que as experiências passadas dele devem ter ajudado pra caramba, mas oficialmente a experiência dele com o KFC começou aos 65 anos de idade. O Sanders tinha lá o restaurante dele, mas o restaurante dele tinha sido fechado, por causa de um estrado ali que eles estavam montando na cidade. E aí ele decidiu se aposentar. Mas o benefício de 105 dólares por mês não parecia fazer sentido pro cara. E aí ele falou, meu, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso trabalhar de novo, eu preciso ganhar mais dinheiro, porque senão onde que eu vou chegar? E aí foi muito louco, porque se tem alguém que já ouviu não, é esse cara. Esse cara ouviu mil e nove nãos antes de ouvir o seu primeiro sim. Ele ficou dois anos batendo de porta em porta nos seus restaurantes, ele ia com o carro dele, aí ele dormia no carro, ia com o carro, e ele batia em todos os restaurantes pra tentar vender a receita de frango dele. Ele ouviu não pra caramba, mas em algum dado momento, obviamente, ele recebeu o primeiro sim. Isso o cara com 65 anos ali, um pouco mais já de 65. Então, depois de muito tempo, ele conseguiu ali vender a sua receita pra um restaurantezinho, meio beira da estrada ali, que foi em 1952. E ali começou o KFC, que veio a ser uma das maiores redes de fast food do mundo. Em 64, o cara já tinha mais de 600 restaurantes. Hoje, essa empresa tem mais de 5 milhões de restaurantes, eles atendem mais de 12 milhões de pessoas por dia. Olha o tamanho dessa bagaça. Então, já pensou se ele tivesse se desmotivado, ou se ele tivesse dado pra trás ali no primeiro não que ele recebeu? Cara, entende? Entende o poder da persistência? E o mais louco, o que me deixa mais motivado aqui, não é o fato de ele ter conseguido o êxito aos 65 anos, né? É o fato de, se ele conseguiu fazer isso com 65, o que será que não dá pra fazer começando antes? Então, pensa nisso. Porque é justamente essa ideia que eu tentei passar pra esse meu amigo, que achou que pra ele já era tarde demais. Então, não sei se foi mera coincidência ou não, mas espero que o encontro que eu tive com esse amigo no bar tenha feito algum sentido, e que obviamente ele tenha saído de lá muito mais motivado. Também quero que você saia desse vídeo muito mais motivado. E se você gostou dele, claro, compartilhe com seus amigos, curte, e deixe um comentário aqui que a gente interage. Tá bom? Primo, eu te espero no nosso próximo vídeo. Um abraço. Até lá.